Fala galera, aqui é o Boto aqui na Boto Play com mais um vídeo de Last Day aqui no Porto, galera, porque nós estamos aqui para fazer umas entregas, tá? Deixa eu ver aqui se está ativo aqui as entregas. Beleza, falta uma hora e 32 para reiniciar, então tem que fazer, ó. Vem aqui galera essas caixinhas, né? Deixa eu ver quantas caixinhas dessas eu vou conseguir encher. Vamos pegar os itens aqui, ó, que a gente tem para encher com elas. Eu nem sei qual é que se gasta. Põe essa roupa aqui por enquanto, ó, só para mim ter espaço aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Eu sei que tem que ser você e o que mais aqui, ó? Tá, ó, as três amostras, né? As três amostras aqui já vai encher umas caixas e o ruim é que eu tenho que ficar atirando a caixa daqui, ó. Aí tinha que colocar um negócio ali para unir as caixas, né? E, ó, vem para cá, só. E eu tenho mais caixa aqui, ó, tem mais dez caixas ali, tá? Que eu deixei fazendo. O outro aqui, galera, é o olho, o coração e o cérebro. É isso. Põe aqui, deixa eu ver aqui, ó. É isso mesmo, tá? Então é essas paradinhas que vai encher, ó. Porque minha amostra aqui, ó, já acabou. Pô, acabou uma amostra ali de sangue. Então eu ponho vocês aí, ó. Ponho você e deixa enchendo. Aqui a gente vai ter mais itens para encher, ó. Né? Do que com as amostras. Então vamos aqui, deixa eu tacar essas amostras de sangue aqui, ó. Né? Eu acho que já posso botar essa roupa militar aqui para cá. Né? E vamos pegar mais caixinhas aqui, ó. Vamos pegar mais caixinhas. Essas caixinhas amarelas, eu achei bonita essas caixinhas amarelas. Amarelo destaca para dedeus, né? Ó, vou encher, vou encher. Deixa eu pegar mais dessas caixinhas aqui, ó. E colocar aqui. Beleza. Né? Porque ali tá uma hora e pouco para reiniciar, galera. E quando reiniciar ali, eu já faço mais entregas, né? Ó, vamos aqui. E, ok. Não tenho mais itens aqui, né? Olho, falta cérebro, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, não. Eu tenho mais... Ai, o que que eu tô viajando? Ele aqui em cima? Ai. Eu tô confundindo ele com as caixas, galera. Tô doidão, tô doidão. Então vamos aqui, ó. Vamos deixar fabricar, ó. Já fiz um cado aqui, ó. Já dá para me fazer essas entregas ali. E correr atrás das próximas, hein? Põe aqui. Acho que eu vou precisar de pegar mais olho ali, ó. Coração. Mas só tem um pouquinho, né? Só tem um pouquinho aqui, ó. Nem vai dar. Nem entregou. Então a gente deve... Ó, vai ficar cinco aqui ainda, ó. Sobrar cinco caixas, né? Né? Ali. E o que que acontece, galera? As entregas, né? A gente temos aqui, pra quem não conhece, a situação de... As caixas normais, tá? Que vai subir somente a pontuação desse camarada aqui, ó. Vai subir somente a pontuação dele, tá? Que eu tô até ali conseguindo mais uma caixa. Vocês podem ver que eu tenho caixa ali. Só que eu não vou fazer a entrega delas agora. Não vou. Tá? Que eu não vou pegar a chavezinha agora. Depois a gente pega a chavezinha. Agora, essas caixas amarelas, a gente consegue tanto pontuação pra ele, quanto a pontuação do passe de temporada, tá? Esse escudinho ali, ó. É passe de temporada. Então eu coloco aqui, ó. Deixa eu ver quantos pontos que eu ia pedir. Pô, 20 pontos, né? Deixa eu ver pra quantos que vai ali, ó. Não vai tanto, né? Eu vou iniciar com o seguro aqui, ó. E vamos lá. Vamos ver se vai subir pontuação ali do passe, tá? Espero que suba a pontuação. Aqui, ó. Vamos no segundo aqui, ó. Não, vamos aqui no primeiro, ó. Consegui ali duas placas de aço, né? De alumínio, né? Na verdade, ó. Consegui aquele pontinho ali, mas não subi o pontinho do passe, né? Quero que suba o ponto do passe, né? Então subi o ponto do passe. Vamos aqui, ó. Quem quiser gastar muita moeda, pode gastar aqui, ó. E subir, ó. E subir. Mas volta, como que eu vou conseguir comprar moeda? Agora é o terror de quem não gosta que eu divulgo o Kawaii aqui. Eu vou divulgar. Você só baixar o Kawaii, galera. Link na descrição. Tem um vídeo na descrição também, aí nos fixados, comentado. Explicando como que você faz pra usar o Kawaii. É um aplicativo de vídeo, galera. Que ele te paga pra ver vídeo e você ganha convidando amigos, tá? Você pode conseguir dinheiro aí pra tá comprando coisas em qualquer jogo. Ou comprando qualquer coisa que você quiser. Tirando na sua conta bancária. Tomando um açaí. Então se você não tá usando, não perca tempo. Tem muita gente usando. Se você não tá usando Kawaii, tá perdendo grana, viu? Você tá perdendo a graninha aí que você poderia tá ganhando, viu? Sério mesmo. Bom, conseguimos aqui, ó. Mais uns prêmios, ó. Mais uns prêmioszinhos. Vamos pegar. Beleza, ó. Nós estamos aí, galera, no level 16. Level 16. Tá de boa. Tá de boa. Né? Eu não vou fazer aquelas entregas das outras entregas ali agora. Né? Então tá tranquilo. Então é o que a gente precisa. A gente precisa, galera, correr atrás de mais itens. Então, galera, a gente tem que ir nas áreas. Eu vou nas áreas vermelhas aqui, ó. Pra gente pegar pontuação ali também. E tá pegando esses itens ali naqueles zumbis que ficam ao redor daqui. As caixinhas muito louca. Muito louca, muito louca, muito louca. E também, galera, sempre que reiniciar aquele evento do outro lado lá. Aqueles dois eventos que apareceu. A gente ir lá, tá? Pra tá pegando os itens. Não pode dar mole. Não pode perder tempo. Tem que pegar os itens mesmo. Tem que ficar aqui correndo pro lado pro outro. E pegando os itens. E sei lá o que. Com mais sei lá o que. Olha os zumbis aí, olha os zumbis aí, ó. Sai fora. Deixa eu pegar a Glock aí. Sai fora, bicho feio. Minha mochila tá triste. Não deixe minha mochila triste. Sai fora daqui. Ó o peru, peru, peru. O peru saiu correndo, fi. O peru saiu vazado ali igual um louco. Saiu igual um louco ali. Vai lá, vai lá. Pega aí. Aqui deve ser as amostras, né? Aí, ó. Mas a mão vai ter cola ali dentro. Pega aí, pega aí, tá? Eu vou continuar matando os outros zumbis. Apesar que os outros zumbis não dão esses itens. Mas eles vão dar pontuação pra nós. Ó a minha pontuação. Deixa eu fazer um xixi. Faz um xixi aí. Faz um xixi, su. Faz um xixi. Aí. Se o xixi tivesse vermelho, aparecia a carinha da privada ali na minha mochila. A mochila fica piscando, velho. Sacanagem. Deixa eu ver como tá a minha pontuação ali, ó. Beleza, ó. Chegando aqui, galera. Perto do 1, né? Vamos matar aqui, ó. Pra ver quanto que vai subir. Ó. Sai fora, ó. Sai fora, zumbi. Cadê os zumbis? Vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Calma. Calma, calma, calma. Cadê os beijinhos? Ih, rapaz. Tô tomando dano. Estou tomando dano. Aí, ó. Mais aqui, ó. Mais aqui, ó. Maravilha. Toma aí, ó. Ah, não. Ah, não. Deixa eu encher minha vida. Ih, Bigone. Bigone. Ah, não. Bigone. Ah, não. Você tá de sacanagem comigo, Bigone. Eu preciso desses itens aqui, Bigone. Ah, não, Bigone. Eu preciso desses itens. O pior é que ele encheu aqui já, ó. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Tchau, Bigone. Tchau, Bigone. Tchau, Bigone. Nasceu um outro bichinho ali, ó. Achei que era um outro Bigone. Achei que era outro Bigone. Ah, não. Não vou tentar matar, não. Vamos embora. Vamos embora. Vou dar outro mapa e vou voltar aqui. Voltamos, galerinha. Voltamos aqui, ó. E vamos dar mais pipoco nesses zumbis. Cadê eles? Cadê eles? E, ó. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo também. Sai fora daqui. Ai, foda aqui que minha carinha triste. Não vai deixar vocês ficarem perto de mim. Minha carinha triste. Tem que ter umas missões que eles pedem, né? Pra quebrar essas árvores aqui, ó. Só que elas não dão madeirinha diferente, não, hein? Enchei a habilidade. Enchei a habilidade. Esqueci, tipo... Vai, vai, vai. Vai, vai. Enche a habilidade. Enche a habilidade. Enche a habilidade. Enche a habilidade. Toma aí. Nossa, vocês vão tudo na M16, ó. Ah, rapaz. Que que é isso? Pega aí. Pega aí. Beleza, beleza, beleza. Então, pra você fazer sempre entrega, galera, tem que pegar esses itens, tá? Pegue sempre esses itens aí. Que a gente possa fazer umas entregazinhas. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Vamos lá. Deve ter tanta caixinha infectada aí pra nós. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Vem cá, vem. Vem atrás do balto. Vem atrás do balto. Vai, mas acabou o mapa aqui. Cadê? Acho que eu não fui pra lá de lá, né? Pra lá de lá que eu não fui. Tô viajando aqui, rapaz. É, ó. Todo mundo vindo atrás de mim. Quero mais caixa infectada. Olha a caixa infectada aqui, ó. Ah, doido. Tão pulando ali. E eu tomando porrada. Veneno chato dele ali, velho. Beleza. Ok, bom, ok. Quebre aí, quebre aí, quebre aí, quebre aí. Vá lá, vá lá, vá lá. Enchendo minha vida. Enchendo minha vida. Ó, o lobinho. Ó, o lobinho não dá ponto. Por que que eu vou matar o lobinho? Ó, quem tá aqui, ó. Só que você não tá na minha missão, não, filhote. Você não tá na minha missão, não, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ó, se eu tivesse caçando ele, ele não tinha aparecido, né? Esse bichinho miserável. Tipo, uma shotgun aqui, ó. Vem cá, vem. Nem encheu ainda a shotgun, hein? Nem encheu a habilidade. Ó, agora encheu, agora encheu. Ó, só na M16. Na M16. Beleza. Deixa eu ver como tá minha pontuação aqui, ó. Ó, estamos quase, galera, finalizando o primeiro progresso pessoal aí. Sensacional demais! Se você gostou, deixa seu like e veja os outros vídeos. Se você quer ganhar mais de 100 reais por dia vendo vídeos no celular, então não pule esse vídeo. Esse é o meu saldo que eu fiz somente essa semana vendo vídeos no aplicativo Kawaii. E se você também quer ganhar dinheiro, clique no link que vai estar aparecendo. Você vai entrar na página do Kawaii, clique em copiar o código, depois clique em baixar Kawaii pra ganhar dinheiro. A primeira vez que você for entrar no aplicativo, entre com a sua conta da Google Play e depois cole o código copiado anteriormente pra você já começar ganhando 1,80. Veja, no mínimo 3 minutos de vídeo por dia, você vai estar ganhando moedas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade. Você também pode ganhar até 12 reais, galera, por cada convite que você faz por um amigo usando o seu código. Depois é só sacar o dinheiro na sua conta, galera, e ser muito feliz. Para mais dicas e informações, entre no meu canal do YouTube, Dicas do Balta. Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro!